A Alameda-Panaíba, uma das vias mais tradicionais da zona norte de Terezina. Nós vamos mostrar aqui um problema que está provocando grande revolta. Mandaram, isso aqui é uma prodagem. Mas, pelo que a gente pode observar, o que fizeram foi matar mesmo as árvores é que há muito tempo, há muito tempo, essas árvores ofereciam um clima mais ameno para as pessoas que transitam por aqui e também para os moradores. Então, aqui fazia sombra durante a tarde, nesse sol causticante da capital do Piauí, Terezina, e aliviava a situação dos moradores. Mas, aí disseram que isso aqui é uma prodagem. Mas, dá para ver perfeitamente que pegaram pesado com essas árvores aqui. Algumas delas, certamente, não mais sobreviverão, não é não? Pelo jeito que a gente pode ver aí, elas estão fadadas à morte. E nós estamos aqui nesta residência, ver se alguém pode falar com a gente a respeito. Como é que o senhor observou essa ação da prefeitura de Terezina tirando essas árvores? O problema daí era o suíço. E quando o vento da chuva dava e pegava o narcar de pau, e pegava o suíço, isso aí caía pedaço de fogo com quem caiu atacando no meio da rua aí, de baixo. Aí também era sujeito, quebrava uma pedra difícil, passar um ser humano e pisar e morrer também. Mas eu não sou coisa não, sabe por quê? Porque eles estão no poder e querendo fazer, tanto faz a pessoa reclamar, quanto reclamar eles fazem, né? É. Aí a pessoa reclamar, não adianta. Então tá aí a situação, nós estamos mostrando, essa situação aqui da Alameda Pardaíba, um problema que causou cheiro, revolta, principalmente em relação às pessoas que moram por aqui, habitam por aqui há bastante tempo, como essa família, no bairro Batinha, zona norte da capital do Piauí, Terezina. Olha ali, mostra aí, Irlândio, nós estamos aproximadamente 80, 60, 80, por aí assim, metros do encontro com a Avenida Maranhão, prolongamento da Avenida Maranhão, essa que leva a Avenida Boa Esperança, no bairro São Joaquim. Mostrando o problema e esperando que não hajam mais desta forma com a natureza, com imagens de Irlândio Farias, Luiz Borges, para o TV Canal 13, ponto grau. Música 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 Música